Área 50 e origem Wikipédia, a enciclopédia livre. Coordenadas 37.235 N. 115.811.111 U. Aeroporto Omei Aeroporto Área 51 e Calc está características tipo base militar Administração Força Aérea dos Estados Unidos localização Estados Unidos Condado de Lincoln, Nevada. Coordenadas 37.1406 N. 115.4840 Altitude 1.360 m. 4.462 FT. Mapa que está está localizado em Nevada. Está pistas cabeceira S. Comprimento superfície 14.32 R. 3.658 m. 12.001 FT. Asfalto. Aviso esta caixa ver discutir a instalação da Força Aérea dos Estados Unidos conhecida geralmente como Área 51. É um destacamento remoto da Base Aérea de Edwards, dentro da Área de Teste e Treinamento de Nevada. De acordo com a Agência Central de Inteligência, CIA, os nomes corretos para a instalação são Aeroporto Omei e Calc está e Lago Grou. 1.2 Embora o nome Área 51 seja usado em um documento da CIA da Guerra do Vietnã. 3. O espaço aéreo de uso especial em torno do campo é referido como Área Restrita 4.808 N. 4. O objetivo principal atual da Base é publicamente desconhecido, contudo, com base em evidências históricas, ela provavelmente apoia o desenvolvimento e teste de aeronaves experimentais e sistemas de armas, projetos negros. 5. O intenso sigilo em torno da Base a tornou tema frequente de teorias de conspiração e componente central para o folclore que envolve objetos voadores não identificados, ovinis. 6. 7. Embora a Base nunca tenha sido declarada como secreta, todas as pesquisas e ocorrências na Área são informações confidenciais. 6. Em julho de 2013, após um pedido do Fred Wolf Information Act, foi arquivado em 2005, a CIA reconheceu publicamente a existência da Base pela primeira vez, ao detalhar a história e a finalidade da instalação. 8. A Área 51 está localizada no Condado de Lincoln e na parte sul de Nevada, no oeste dos Estados Unidos, 134 quilômetros ao noroeste de Las Vegas. Situado no seu centro, na margem sul do Lago Grohl, está um grande aeródromo militar. O local foi adquirido pela Força Aérea de Estados Unidos em 1955, principalmente para o teste do voo do Lockheed U-2. 8. A área em torno da Área 51, incluindo a pequena cidade de Raquel na estrada extraterrestre, é um destino turístico popular. Indício 1 Geografia 2 Infraestrutura e Operações 3 Na cultura popular 4 Ver também 5 Referência 6 Ligações Externas Geografia Vista Aérea do Complexo A Área 51 é uma área de aproximadamente 1.552 quilômetros no Condado de Lincoln e Nevada. Air Force Range, na frente, imagens do Goliert puderam mostrar mais sobre as pistas de pouso do complexo. 9. A pista de pouso do local é a 14 litros 32R, construída na década de 1990, medindo 3.658x61 metros. A Área 51 faz divisa com o Nevada Test Site, NTS, local de testes nucleares. A montanha Iuca, depósito nuclear, desfica aproximadamente 64 quilômetros a sudoeste do Lago Grohl. A base teve sua existência confirmada e admitido apenas em 2013 pela CIA, entretanto, não é a única base secreta norte-americana, existem outras ainda não admitidas pelo governo, por questões de segurança de Estado. 8. Infraestrutura e Operações 1 F-22 sobrevoando a região da Área 51 A base militar de testes das Forças Armadas dos Estados Unidos, popularmente chamada de Área 51, é uma das bases mais avançadas do mundo, contendo um complexo subterrâneo e vários laboratórios de pesquisas, com a finalidade de desenvolver ou testar tecnologia para as Forças Armadas dos Estados Unidos. O governo é muito sigiloso à questão de suas atividades, deixando a critérios puramente ficcionais as designações e atribuições complexas da base, o fato é que seria somente mais uma base aérea. Satélites soviéticos obtiveram fotos do local em plena guerra fria, mas só chegaram a conclusões básicas. Eles descreveram uma instalação comum com pistas de pousos, hangares e que, mas nada que provasse a suposta base subterrânea. Mais tarde, novas fotos lá testaram aviões como U-2, Utilitário 2, UA-12, USR-71, Blackbird e UF-117, NITALC. Na cultura popular ver também Storm e Areia 51, Teikan e Stop All Office. Uma das entradas da Área 51, Little Aline em Raquel, Nevada. A base já foi vista em séries e filmes como X-Crime, Sene e Investigação, Os Simpsons, Futurama, Coragem e o Cão Covarde, Family Guy, Johnny Test, Área 51, Americandade, Scorpion, Arquivo X, Kid Reader, Tarkin, Seven Dice, Star Trek, Deep Space, Nini, Kimi Possible, Transformers, Stargate, SG-1, Grown Lake, Lone e Tunis de Voltação. Monstros vs. Aliens, Elboy, Zoom, Independência de Indiana, O Reino da Caveira de Cristal. Carece de fontes. A base militar também já foi retratada ou citada em desenhos, como X-Men Evolution, Megas, X-L, R, Rick and Morty e Injovens Titãs, além de videogames, jogos de computador de RPG, como Deus Ex, Duke Nukem 3D, Microsoft Fleet Simulator X, Tomb Raider I, Perfect Dark, T Pandora Directive, Twisted Metal 3, Grande Tefte Alto Sandrias, Área 69, Castlicat 3. Destroy All Humans, Crash Bandicoat 3, T-Sins 2, Sin City 4, The Ad Space, Ben 10 Protetor da Terra, Call of Thule, World of Warcraft, e Crash Bandicoat Warped. Carece de fontes. Já apareceu também em várias histórias da série literária Área 51, de Dan Brownie e Robert Doirti, que contam o que ocorreu após os cientistas da Área 51 terem feito contato com extraterrestres. Carece de fontes. A cidade de Raquel, Nevada, a cidade mais próxima da base, possui uma pequena fama por ser o lar oficial da Área 51. Localizada a três horas de carro a partir de Las Vegas, Raquel recebe um modesto número de turistas por ano, e várias lanchonetes e lojas vendem comida e artigos com temática alienígena. Um pequeno museu vende mapas, fotos, broches e outros artigos, e um bar local, chamado Teleto Aline, orgulhosamente exibe uma cápsula do tempo ganha da equipe de produção do filme Independência 11. Ver também teologia extraterrestre.